E aí, vitaminados? Aqui é a Nana e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fall Guys. E atenção! Não fique nervoso, porque esse é o novo modo do Fall Guys. Exatamente isso, não fique nervoso. Então vamos lá, porque o objetivo hoje é não ficar nervoso. E eu estou com uma skin. Olha isso aqui. Liberta diário. Eu sou um pinguim, tá? Porque pela thumb parece que são só esses mapas dessa temporada aí de gelo. É, né? Então vamos lá, porque... Não fique nervoso. Não fique estressadinha, calma a mão, não se exponha. Não fique estressadinha, calma a mão, não se exponha. Você é tipo pantufa. O que eu estou falando? Vamos lá. 42 se classifica, hein? Nana pinguim está on, querido. Pinguinana. Nani penguin. Nani penguin. Ui! Vou pular e vai socar. Hahaha. Aqui, aqui e se joja. Perfeito. Essa é a final que vai quebrar. Porque é vento. Ih, vento, né? É vento. Vento não é um negócio legal, porque você não pode se jogar. Vocês têm que pular. Oxe, o cara classificou? Como assim? Ih, olha lá. Pronto, tem que ter calma, entendeu? Tem que ter um balanço, uma lemeleza. Ali é um negócio mais... Pá. Vamos nessa. Porque essa aqui não me estressou nem um pouquinho. Inclusive, hoje eu estou com uma felicidade fora do normal. Não sei o que aconteceu. Estou muito feliz hoje e nada vai me abalar. Aí daqui dois minutos corta pra mim. Xingando até a última geração do Fall Guys. Ih, olha lá. Se jogou. Nossa, mas levantou rápido. O Fall Guys, você está atualizando e você não está dizendo. Você está fazendo tudo na surdina. Porque quando você se joga no ventilador, você fica meia hora rolando ali. Né? Vocês já sabem disso. Porque todo mundo já teve essa experiência. Eu tenho certeza. Absoluta. Tá, segundo mapa. Como é de gelo, provavelmente afinal vai ser o gelo fino, né? Eu não sei. Eu não lembro das coisas do gelo. Eu sei que tem aquele que você tem que escorregar e passar dentro de umas argolinhas. E é isso. Essa aqui acabou de aparecer. Não lembro muito de gelo, não, pra ser sincera. Pista de esqui. Esse mesmo que eu estava falando. Tá. Beleza. Não é um mapa... Oh, meu Deus. Muito difícil. Ele é mais corrida, né? É, ele é literalmente corrida. Está escrito ali. É. É só focar em pegar qualquer um. E é isso. Seja feliz. Ai, ai. Não fique nervoso. Não fique nervoso. Vamos lá. Ai, meu Deus. Bora. Eu estou na última fileira. Que tristeza. Vou deixar os nomes ativados porque eu sempre esqueço. Vai que você está aqui, né? Vou pegar o bronze. Ai. Me dá um soco aqui. Não deu. Aqui, ó. Peguei o dourado. Ui. Sai, ganso. Por que eu caí? Eu, hein. Ai. Gente, socorro. Nossa. Ainda bem que tinha aquela plataforma ali. Isso não. Eu tinha me lascoado, mano. Aqui dá pra pular. Nossa. Aê. Eita. Aqui, ó. Pega o dourado. Não. Eu podia com a cabeça. Meu Deus, mano. Mano. Não, eu vou ter que classificar nesse negócio. Peraí. Só falta um só. Peraí, jogo. Pronto. O povo está classificando rápido. O que é isso? Tá doido? Tem que ter meu lugarzinho ali, né? Tá pensando o quê? Pensa que 28, né? Ainda tinha uma longa ali. Mas eu já estava começando a ficar nervosa. Vai que... Não, mas esse negócio do soco me tirou agora. Era muito pra mim ter passado no dourado ali, mas... Não, não. Não deu certo. Não deu certo. Vai classificar? Não classificou? Eu estava confiando em você, Logical. Logical o quê? Logical, Liger. Não foi dessa vez. E agora? Vamos lá. Vamos pensar. Gelo? É... Não sei. Só o gelo fino agora. Não lembro os mapas do gelo. Deixa eu prestar atenção aqui. Deixa eu ver se aparece algum. Mão. Mão. Pico nevado. É verdade. Eu tinha esquecido esse mapa. Faz tempo que ele não aparece. Tá. Ai. Ai, ai, ai. Os modos de... Dessa temporada de neve aí. É tudo corrida, né? Tá bom. Tá bom. Eu gosto de corrida. Eu prefiro até, na verdade. Do que sobrevivência. Mas... Eita, nós no soco. É. Tá. Aqui. Tem que ir indo... Ai, na diagonal. Meu Deus. Isso. Tá. Beleza. Deu certo aqui. Tranquilo. Tranquilizo, querida. Vixe. Não ri dos amiguinhos. Não ri dos amiguinhos. É feio ri dos amiguinhos. Por que você tá caindo, gata? Aconteceu nada. Ai. Uai. Tá. Aqui. É, eu já fiz isso. Deu ruim pra mim. Oxe, você tá me segurando, né? Eu, hein? Não tá com o faifai. Tá. Não me interessa se eu vou chegar primeiro ou não. Ai. É só chegar. É isso que importa. Aqui. Olha, não fique nervoso. Não estou nervoso, jogo. Você tá muito fácil. Eu não sei por que você tá falando de ficar nervoso. Tô entendendo nada. Muito fácil, querendo. Muito fácil. Muito fácil. Dificia aqueles outros modos lá. De pegar as argolas. Saltos lendários lá. Nossa, isso sim é difícil. Paredes mortais. Você tá muito fácil. Muito fácil de classificar. Afinal, que é um pouco mais chata, né? Mas... É final agora? É final agora? Voltei mais um. 19. É muita gente. E eu não lembro. Ah, lembrei. O mapa. Aquele que cai as bolas e tem os pisos lá que caem também. Ai, eu sempre caio. Eu sempre desclassifico desse mapa. Ai, meu Deus. É, tem o de equipe também de levar as bolas. Sobrevivência na neve. É esse mesmo que eu tava pensando. Ai, vou até me arrumar aqui porque eu sempre caio nesse troço. Eu tô com azar nesse mapa. Já deixa o like, galera, pra me ajudar. Ah, tá de boa. Tá de boa. Não tá todo do chão cagado. Tá de boa. Mas vamos assim. Né? Nunca é demais. Uma ajudinha. Ai, vai que eu caio. Não duvidar de mim. Vai vir onde eu tô. Quer ver? Não veio. Oxe, vai ficar uma bola só. GG, galera. GG. Eu tô vendo você tirar tudo aí, Godzilla. Tá. Ei, galera. Vamos fazer amizade? Bora fazer botes. Eita. Vixe. Godzilla, você tava tirando os pisos, hein. O que é, Tio Fabrício? O que você tá me segurando? O que é? Vamos, então. Ai, não. Gente, o que eu falei, gente? O que eu falei? O que eu falei? Eu disse. Tio Fabrício. Cadê? O Tio Fabrício caiu também? Cadê o Tio Fabrício? Eu não acredito que o Tio Fabrício caiu também. Viu? Você foi inventar de ficar me segurando? Caiu junto, Tio Fabrício. Caiu. Ai, gente. Tô entendendo nada. Vou até voltar aqui porque não preciso assistir. Porque afinal vai ser gelo fino. Tá? Deixa eu ver quantas recompensas eu ganhei. 320. 320. Ah, no. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não consegui chegar na final porque eu tenho um azar com esse mapa agora. Que eu não sei o porquê que acontece. Mas é isso. Se gostou, deixa o like. Se inscreve pra jujar. É isso. Até a próxima, hein? Falou! Tio Fabrício. 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 Tio Fabrício.